Eu quero chamar pra cantar comigo, Cleidinha do Forrazão Levanta a saia Tamo junto moleque do swing, segura Se a culpa não foi minha, não me julgue por isso Não adianta me impedir pra sair de sua vida em 30 minutos Me deixe fazer o último pedido Prometo não ultrapassar o tempo, eu te garanto em mais um segundo Cleidinha Mas esse é o meu momento, não vou deixar que jogue nosso amor ao vento Por nada nesse mundo Vou dividir esse tempo, eu vou mudar seu pensamento e provar que eu te amo Em 30 minutos, 4 minutos separei pra te abraçar 5 minutos eu deixei pra te beijar Pra fazer amor que é mais gostoso, em 20 minutos vou parar Se vai me restar um minuto, você vai implorar pra eu ficar Se a culpa não foi minha, não me julgue por isso Não adianta me impedir pra sair de sua vida em 30 minutos E deixe fazer o último pedido Prometo não ultrapassar o tempo, eu te garanto em mais um segundo Mas esse é o meu momento, não vou deixar que jogue nosso amor ao vento Por nada nesse mundo Vou dividir esse tempo, eu vou mudar seu pensamento e provar que eu te amo Em 30 minutos, 4 minutos separei pra te abraçar 5 minutos eu deixei pra te beijar Pra fazer amor que é mais gostoso, em 20 minutos vou parar Se vai me restar um minuto, você vai implorar pra eu ficar Obrigado pela participação especial no Forrazão Moleque do Swing Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Tô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Tô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Balanceou, esse é o Forrazão Moleque do Swing no volume do... Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Tô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Tô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Forró, moleque do Swing E um alôzão, tô especial com meu parceiro Paulinho Alô Paulinho, vai swingando legal ele, gente Vai swingando, Filipinho E tá vendo aí que ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Chamando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E pra swingar legal comigo Chega mais meu parceiro cabeludo Do Forrózão Levanta Saia Swing, ô bichinho Valeu rapaziada do Forrózão, moleque do Swing Estamos juntos nessa nova caminhada com certeza E o Forrózão Levanta Saia Na humildade e no talento Na venda ria ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daí é porque ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando louca localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Isso é o Forrozão Moleque do Swing Junto e misturado com o Forrozão Levanta Saia Olha o Forrozão Moleque do Swing Mais uma vez agradecer que a rapaziada com certeza curte Forrozão Moleque do Swing Forrozão Levanta Saia Um anusão todo especial aí pra meus irmãos Israel e Nathanael Curtindo o Forrozão Moleque do Swing Ela mora no tamboré E eu moro na filinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na filinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra coxir o paredão Bater o bumbum no chão No som do meu fusquinha Ou pra coxir o paredão Bater o bumbum no chão O som do meu fusquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Ela mora no tamboré, e eu moro na vilinha Todo final de semana, ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré, e eu moro na vilinha Todo final de semana, ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão No som do meu fusquinha Vou pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão Ao som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Ô Bibi, ô Bibi É bebendo corote com a galera da vilinha Bibi, ô Bibi É bebendo corote dançando pisadinha Bibi, ô Bibi É bebendo corote com a galera da vilinha Bibi, ô Bibi É bebendo corote dançando pisadinha Esse é os moleques do swing Filipinho nos teclados Ismael no vocal Ele é ele Eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não sei se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não sei se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara A contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Felipe é Felipe Ismael é Ismael Que forrozão Moleque do swing Um abração Todo especial E pra galera da aldeia Salto que vem Alô Cacique Vanderlei Segura aí bichinho Vou tá espalhando burra E quem terminou Foi eu E o culpado desse teu sofrimento Sou eu E não valorizei E só você amou E na primeira oportunidade Que vim te trocou A roda gira A fila anda O tempo passa E tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha Do pacote Só que daquela Tu só que fica de peixe no pote Tá perguntando o que ela tem Que cê não tem Vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem Que cê não tem Vou te dizer meu bem E aquela que tá diferente Aquela cê tá diferente Ô nananá Com ela é mais quente Aquela quica diferente Aquela cê tá diferente Ô nananá Com ela é mais quente Aquela quica diferente Aquela cê tá diferente Ô nananá Com ela é mais quente Aquela quica diferente Aquela cê tá diferente Ô nananá Com ela é mais quente Tá espalhando por aí quem terminou, foi eu E o culpado desse teu sofrimento, sou eu E não valorizei, e só você amou E na primeira oportunidade que vi te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria a sétima bolacha, teu pacote Só que daquela de sal que fica de feite no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem E aquela que tá diferente, aquela senta diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela senta diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela senta diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que fica diferente, aquela sempre tá diferente Ou na, 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 ou ela é mais que é me reti E esse é o Forrozão, moleque do swing Pensa na lapada, segura E essa vai pra todos os corações apaixonados Bora swingando assim com o Forrozão, moleque do swing É show, papai Oh, moleque do swing O final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Pra balada tomar todas e curtir Agora sei que vai rolar Coração machucado por amor Sem saber o que fazer Pego a chave do meu carro e me preparo pra sair Eu quero me divertir Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá E um abração aí pro nosso parceiro Matheus Alô Matheus, vai swingando aí O final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Mas eu quero agitar E um abraço e me preparo pra sair Eu quero agitar e me preparo pra sair Eu quero me divertir Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá E você está lá Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá E você está lá So-ro, moleque, escoçungue Vai sim, cara do Filipinho O alozão do especial Meu parceiro Marquinhos, divulgações O garotinho da Bielha Segurou, bichinho Notificação na tela Com a mensagem dela Dizendo, ah, acabou E tomo foto com as amigas dela Partiu, balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta Ela aborda, mas volta pra mim Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Eu quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Eu quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Composta, tá sacanagem, né? Um abração, tô especial aí pro meu parceiro Duduzinho Do Forrojão, levanta a saia, alô Dudu, segura bichinho Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com a venda Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar asfalto, pela estranda de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou é correr boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com a venda Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar asfalto, pela estranda de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou é correr boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Um abração aí pro nosso parceiro James, do Forrozão Pisada Boa, vai balançando aí Do meio do interior, uma batida diferente Se revolucionou o futebol O Forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando No meio do interior, uma batida diferente Se revolucionou o Forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado O povo dança mesmo é como o Forró de teclado Se toca, toca pisadinha, ninguém fica parado O povo dança mesmo é como o Forró de teclado Se toca, toca, tá pisadinha aí É meu Forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha É o Forró de teclado que todo mundo tá dançando Um abração todo especial e pro nosso parceiro Neto Um grande parceiro da noitada Vai balançando aí No meio do interior, uma batida diferente Se revolucionou o Forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando No meio do interior, uma batida diferente Se revolucionou o Forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado O povo dança mesmo é como o Forró de teclado Se toca pisadinha, ninguém fica parado O povo dança mesmo é como o Forró de teclado Eu disse toca, toca, a pisadinha aí É meu Forró de teclado que a galera quer curtir Toca, 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 toca pisadinha É o Forró de teclado que todo mundo copia Eu disse toca, toca, a pisadinha aí É o Forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha É o Forró de teclado que todo mundo copia E essa aqui eu quero mandar todo especial pra minha mãe, Magnolia E pra Dona Edilza, mãe do Filipinas, tá claro Ô senhor aparecida, rainha da minha fé Da força de quem é forte, risco de quem não é Põe a sua mão sagrada, sobre a cabeça da gente Consolo dos oprimidos, proteção dos inocentes Nos livre da ignorância, que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida, olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente, precisa de esperança Precisa crescer na vida, em graça e sabedoria Por isso no Deus menino, pra acordar um novo dia Não existe o amanhã Se o amanhã, se o amanhã, se o amanhã Se o amanhã, se o amanhã se o amanhã Se o amanhã morre, agora estamos de coração Em tuas mãos, virgi senhora Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida, não nos deixe envelhecer Somos um povo que sonha, povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança, ao pobre que nada tem Mostra que a maior riqueza é viver fazendo o bem Não permita que o homem possa se afastar de Deus Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos teus Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Está tão perto do Pai Me responda, por favor Aonde esse mundo vai Mostra a carma de cada vida E a força do perdão O que devemos fazer pra ganhar a salvação O que eu não sei rezar O que fiz essa canção Oh, Mãe, aceita o meu canto como minha oração Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Forró, Moleque do Swing Esse é o Forrózão, Moleque do Swing Vai balançando e swingando assim, legal Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem